Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui do nosso curso. E aí, tá gostando? E principalmente, que é o mais importante, tá aprendendo e colocando tudo que a gente tá ensinando pra você aqui na sua prática profissional, com seus alunos, nos seus treinamentos? Espero que sim! Olha só, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o Peripheral Heart Action, o PHA, que é um método de treinamento muito interessante que visa trabalhar o corpo todo. É um treino que a gente chama de Time Efficient, ou seja, ele, por ser um método circuitado, digamos assim, ele acaba fazendo com que o seu aluno tenha menos tempo para cumprir o que o método preconiza. Então, olha só, o que eu vou passar aqui pra você é o conceito do PHA relacionado à musculação. E aí você vai ver vídeos práticos, tanto da musculação quanto do treinamento funcional. E é claro, a explicação teórica do professor Gustavo quanto ao PHA, no que se refere aos elementos essenciais que você já aprendeu no treinamento funcional, utilizando esse método aqui, tá certo? O PHA é muito interessante porque ele surgiu com a proposta de trabalhar exercícios alternado por segmento, numa sequência circuitada, e você pode colocar desafios para o seu aluno. Isso que é muito legal. Então, olha só, como que funciona o PHA? Existem várias formas de executar esse método, existem poucos artigos científicos na literatura, inclusive sobre esse tema, mas você pode utilizar esse método sim. Funciona com você escolhendo quatro, cinco exercícios, tem artigo que mostram seis exercícios, porém seis exercícios já entra com característica de circuito. Então, a minha sugestão pra você é você ficar entre quatro a cinco exercícios. Escolha quatro ou cinco exercícios. Isso depende, claro, também da frequência semanal do aluno e também, é claro, do objetivo e do tempo que o aluno tem para cumprir. Basicamente, como é que funciona o PHA? Nós temos a possibilidade de prescrever em minicircuitos. Interessantemente, é você propor esses minicircuitos de forma desafiadora para o seu aluno, ok? Como funciona então? Eu vou colocar aqui um exemplo, agachamento, primeiro exercício, agachamento. Pode ser qualquer agachamento. Pode ser um agachamento com bola, pode ser um agachamento RAC, pode ser um agachamento com halteres, pode ser o agachamento livre, o agachamento Smith. É o que você tem na sua estrutura. E não precisa ser o agachamento, pode ser qualquer outro exercício. Eu, Moacir, escolhi aqui o exercício de agachamento, tá certo? O segundo exercício, vamos imaginar que seja o supino reto. Beleza? Supino reto. Pode ser o supino reto com barra, pode ser o supino reto com halteres, pode ser, enfim, até no Smith dá de fazer o supino reto, né? Mas vamos imaginar que seja um supino reto com barra. Terceiro exercício, vamos pensar, por exemplo, aqui no exercício de stiff, ok? Stiff, podendo ser com barra, podendo ser com halteres também, tá na polia, né? Dá de fazer um stiff. Quarto exercício, vamos colocar aqui um crucifixo. E aqui eu vou colocar propositalmente o crucifixo inclinado, certo? Então, aqui, ó, nós temos um mini-circuito, ok? Então, vou chamar isso de mini-circuito. Por que mini-circuito? Bom, primeiro porque ele não chega a ser um circuito de fato, porque o circuito, pela teoria, tem que ter seis ou mais exercícios, né? E aqui, como ele é feito sem intervalo, né? Então, a característica é que seja feito sem intervalo, beleza? Sem intervalo. Tá, show de bola, amor, entendi. Quantidade de repetições, aí vem uma coisa muito importante, tá? A literatura preconiza que o PHA deve ser feito com uma intensidade, pelo menos intensidade de esforço, certo? Aí você pode utilizar a escala de OMNI, ou você pode utilizar também a escala de repetições em reserva, que são escalas validadas na literatura. Eu trago isso no meu livro, na Teoria e Prática da Musculação, um livro que eu publiquei na segunda edição já, atualmente. E eu mostro essas escalas e você pode utilizar. Você pode colocar no Google Imagens também, digitar lá, repetições em reserva, escala de percepção subjetiva de esforço, OMNI. Você pode colocar essas duas e você vai encontrar. Beleza. Número de repetições aqui, ó. Vamos pensar que você quer trabalhar desde repetições mais altas até repetições menores, tá? Então, vamos colocar aqui que esse minicircuito vai ser oito repetições. Então, tudo que vai acontecer aqui vai ser com base em oito repetições, ok? Oito. Então, o seu aluno ou a sua aluna faz oito repetições de agachamento, oito de supino reto, oito de stiff, oito de crucifixo, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Especula-se, né, que para completar este minicircuito sem intervalo, o seu aluno vai levar em torno de dois a três minutos, ok? Esse é o tempo que a literatura estipula para o aluno completar este minicircuito. Bom, vamos fazer uma continha rápida, olha só. Se for realmente oito repetições e você trabalhar convencionalmente três segundos para cada movimento completo, ou seja, uma concêntrica e uma excêntrica, oito repetições vai durar em torneio de 24, 25 segundos. Vamos colocar 25 segundos para arredondar. Então, cada exercício vai levar 25 segundos. Dois exercícios, 50 segundos. Quatro exercícios, minutos, um minuto e 40. Mais um intervalinho, né, que tem para ir de um para o outro, apesar de que tem que ser sem intervalo, o mínimo de intervalo possível. Vamos arredondar aí para dois minutos, isso levando em consideração que já está tudo pronto para o aluno fazer. Se precisar montar alguma coisa, vai levar ali uns três minutos. Tem que ser de dois a três? Não, é apenas uma estimativa para você controlar. É claro que pode durar um pouquinho mais, não tem problema nenhum, pode durar um pouquinho mais, ok? Bom, e o que é interessante, né? O PHA, ele preconiza que você faça vários minicircuitos, podendo chegar até em quatro. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer quatro minicircuitos. Eu vou colocar o segundo minicircuito e você vai me ajudar aí, ó. Vou colocar aqui mais um minicircuito. Primeiro exercício, trabalhando essa mesma premissa aqui de membros inferiores com musculatura de tronco, por exemplo, tá? Vamos pensar dessa forma, tá certo? Ó, leg press. Excelente exercício. Podendo ser o leg press 45 graus, até vou colocar aqui. Mas pode ser o 90, pode ser o 180, tanto faz, o que você tiver aí. Exercício para peito, vamos manter a musculatura de peito? Vamos. Posso colocar aqui o supino inclinado com barra, ok? Supino inclinado com barra. O terceiro exercício para eu alternar o segmento, né? Agachamento, stiff, leg press. Posso colocar um levantamento terra? Posso, com certeza. Um excelente exercício também. Depois de completar o terra, vamos colocar mais um exercício para musculatura de peitoral, musculatura de tronco. Ó, já foi supino reto barra, supino inclinado com barra. Crucifico-se inclinado, né? Então, posso colocar aqui um pullover. Show de bola, pullover. Ó, aí eu tenho o segundo minicircuito. Só que, diferentemente, tá? Diferentemente do circuito anterior, ao invés de eu trabalhar aqui oito repetições, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer agora um volume maior de repetições. Quinze repetições. Olha que massa. Olha a possibilidade, né? Que o seu aluno tem de trabalhar diferentes faixas de repetições. Então, aqui eu tenho o primeiro minicircuito, o segundo minicircuito. E lembrando, claro, que isso aqui é sem intervalo. E o seguinte, vai levar de dois a três minutos? Teoricamente, sim. Mas repare que aqui são oito repetições. Aqui são quinze repetições. Então, eu tenho quase o dobro de tempo. Levando em consideração que cada movimento completo, leve três segundos, né? Convencionalmente falando. Então, cada exercício vai levar agora quarenta e cinco segundos, pelo menos. Porque quinze repetições vezes três, quarenta e cinco. Quarenta e cinco, noventa. E aqui, quarenta e cinco, noventa. Vai dar cento e oitenta segundos. Então, eu tenho três minutos. Repare que, só para executar isso, eu já vou estourar o tempo, né? Até, por exemplo, sair de um exercício e ir para outro. Então, provavelmente, este minicircuito aqui não vai durar três minutos somente. Vai durar um pouquinho mais. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. É apenas uma sugestão. Beleza. Fechou esse minicircuito? Eu posso fazer um terceiro minicircuito? Claro, você pode fazer um terceiro minicircuito. Vou colocar aqui para você, inclusive. Vamos raciocinar juntos, tá? Acabou aqui esse minicircuito. É importante salientar que a literatura sugere que você dê um intervalo, né? Um intervalo entre os minicircuitos. Um intervalo passivo. Dois, três minutos. Um intervalo que for necessário para o aluno voltar a uma condição adequada para o próximo minicircuito. Tá certo? Vamos lá. Vamos pensar aqui num terceiro minicircuito trabalhando, alternando aí segmento. Bom, fizemos agachamento, fizemos stiff, lag press 45 e o levantamento terra. Posso começar, por exemplo, com uma cadeira extensora. Pô, show, né? Exercício fantástico. Cadeira extensora. Muito bem. Depois da cadeira extensora, agora vamos pensar em musculatura antagonista à musculatura de peitoral quando a gente olha para a musculação, ok? Então, se o peito contrai, qual é a musculatura que estende, teoricamente? Grande musculatura, digamos assim, entre aspas. A musculatura de dorsal. Então, o contrário é verdadeiro. Se o dorsal contrai, musculatura de peito se estende. Então, quero trabalhar essa característica agonista e antagonista. Beleza? Então, vamos colocar aqui uma remada baixa. Podendo ser também qualquer tipo de remada. Pode ser uma remada baixa com a pegada neutra, pode ser uma remada baixa aberta, com as mãos pronadas, com as mãos supinadas. Não tem problema nenhum. Aquilo que você tiver nas suas mãos, nas suas condições. Certo? Remada baixa. Beleza? Terminou remada baixa? Vamos de novo fazer um exercício para membros inferiores. Podemos colocar agora a cadeira flexora. Olha que interessantíssimo. Porque a gente está fazendo um agonista e antagonista também nos membros inferiores neste mini-circuito. O quarto exercício, levando em consideração essa mesma premissa aqui, eu posso colocar um puxador. Um puxador costas. Convencional. Convencional. Barrinha aberta, mãos para frente, né? E aqui eu tenho, então, mais um mini-circuito. Ok? E o seguinte, ó. Este terceiro mini-circuito, né? Este terceiro mini-circuito também vai durar aí sem intervalo, né? Se a gente fazer sem intervalo, em torno de 2 a 3 minutos. Muito interessante. Ok. O volume. Bom, o volume você pode também fazer uma coisa bem interessante, que é o seguinte, ó. trazer para cá 8 repetições, ó. Mesma coisa. 8 repetições. Voltar para esse número de repetições menor, a fim de trabalhar com mais intensidade absoluta, ou seja, com mais peso nos exercícios. Então, eu tenho 3 mini-circuitos completos. Massa, né? Interessantíssimo. Então, completamos até aqui 3 mini-circuitos. Primeiro, segundo e terceiro. Podemos fazer um quarto mini-circuito também, que é bem interessante. Vamos fazer? Vamos fazer. Vou pegar outra canetinha de outra cor. Olha só. Trabalhando essa mesma premissa, né? De membros inferiores com membros superiores, alternando por segmento, trabalhando a musculatura de tronco. Beleza. Vamos lá. Aqui, exercícios bem gerais, né? Engaixamento, stiff, leg press, terra. Aqui, exercícios mais isolados. Vamos continuar nesses isolados, só que com as cadeiras de abrir e fechar. Olha só. Cadeira abdutora. Beleza? Cadeira abdutora. Bom, amor, eu não tenho cadeira abdutora. Não tem problema. Use qualquer outro exercício. O PHA, na sua essência, tem essa premissa de alternar por segmento. Mas isso não é uma regra. Você pode fazer. Você vai ver, inclusive, isso nos vídeos práticos. PHA, monarticular, agonista e antagonista. Eu não vou dar spoiler pra você. Assiste o vídeo, você vai gostar. Certo? Vamos continuar nessa pegada aqui, ó. Peitoral, quatro exercícios. Dorsais, foram dois. Vamos fazer outros exercícios de dorsais. Posso colocar uma remada curvada? Posso. Posso colocar uma remada curvada. Você pode colocar uma outra remada baixa, só que mudar, por exemplo, a pegada ou o implemento? Sim, é uma possibilidade. Aqui, por exemplo, você pode utilizar o triângulo, né? Que é o clássico, o remo clássico, pegada neutra. E aqui você pode fazer uma remada baixa, só que com as mãos pra cima, né? Com as mãos supinadas, de súplica, supinada. Sim, a mesma coisa acontece com o puxador. Já vou chegar lá, tá certo? Vamos completar aqui o terceiro exercício. Pode ser, então, uma cadeira adutora. Beleza? Fechou? Cadeira adutora. Se, por exemplo, for uma aluna do sexo feminino, né? Uma mulher, e quer, por exemplo, trabalhar mais glúteos, mais isolados de glúteos, você pode colocar glúteo em caneleira, elevação pélvica, glúteo máquina, enfim. Eu sou da linha de raciocínio que todo exercício é muito bom, desde que bem prescrito e bem orientado, certo? Agora aqui, ó. Poderia fazer um puxador diferenciado? Aqui o puxador aberto e depois o puxador fechado ou um puxador triângulo? Sim. Mas eu vou mudar. Vou colocar aqui um crucifixo invertido. Inclusive, podendo ser no pack deck, né? Pode ser na máquina de pack deck, na máquina de voador, é só inverter e fazer, caso tenha. Mas pode ser feito, por exemplo, no banco, né? Com inclinação de 30 a 45 graus. Pode ser feito com barra. Tem várias opções, né? Um bom exercício também. Aqui completamos, ó. O quarto, né? Mais um minicircuito. Sem intervalo para a execução, né? Dos exercícios. E aqui também eu posso trabalhar com a hipótese de 2 a 3 minutos. E, igualmente, como eu fiz ali no terceiro minicircuito, eu posso dobrar esse volume, né? Então, o quarto minicircuito vai ter a mesma quantidade de repetições do segundo minicircuito, né? Então, aqui eu faço 15 repetições. Muito massa esse método, né? Esse método é show de bola. Porque ele é um método que, a partir do momento que você prescreveu como está aqui, você tem várias possibilidades de fazer ajustes e de flexionar isso aqui, né? Trabalhar possibilidades de variar isso aqui. Levando em consideração, então, né? Agora vamos falar sobre a questão de tempo propriamente dito, né? Por que esse método é interessante? Esse método é interessante por vários motivos. Primeiro, porque ele é um time efficient. Veja que se cada minicircuito realmente durar ao máximo que são 3 minutos, o total aí vai dar 12 a 15 minutos, tá? No máximo 20, para você cumprir os 4 minicircuitos. Então, é uma estratégia muito legal. Levando em consideração que você fez um aquecimento, e aí eu sugiro você otimizar o aquecimento. Como, por exemplo, se você tem uma esteira, uma bicicleta, coloca o aluno para caminhar ou pedalar ali durante 1 minuto. e vai já incrementando a velocidade. No caso da esteira, vai aumentando a velocidade a ponto de chegar a correr. No caso da bicicleta, vai aumentando a frequência do pedal, aumentando a velocidade da bike. Trabalha com HIIT. É muito bom para você otimizar o tempo. Aí você faz um estímulo de alta intensidade, mais ou menos aí, 80% a 85% da frequência cardíaca de reserva. Interessantíssimo falar disso, porque o Peripheral Heart Action preconiza que você faça algum tipo de controle, principalmente pela frequência cardíaca. A literatura mais atual sugere entre 60% a 80% da frequência de reserva aqui, durante os treinos. Se você não sabe calcular a frequência cardíaca de reserva, fica tranquilo, vai ter um vídeo bônus para você aprender sobre isso, que é muito importante para saber se realmente as intensidades e os volumes, ou seja, os pesos dos exercícios e as repetições, respectivamente, estão adequadas para fazer realmente toda essa ação periférica a partir do meu sistema cardiovascular. Então, não é simplesmente jogar os exercícios. Não é isso. Não é simplesmente fazer quatro exercícios alternando por segmento. Não. Não é dessa forma. Nós precisamos trabalhar de forma coerente com o que nós temos de manipulação das variáveis. de controle e de prescrição. Nós temos a frequência cardíaca, a percepção subjetiva de esforço, o consumo de oxigênio. Só porque o consumo de oxigênio já foge um pouco a nossa realidade, porque é mais para âmbito laboratorial. Agora, para poder fazer uma situação um pouco mais prática, PSE e frequência cardíaca. Então, tem que ter isso. Não tem como. PSE e frequência cardíaca. Percepção subjetiva de esforço e batimento cardíaco. Hoje é muito fácil, muito tranquilo fazer isso. Nós temos os relógios inteligentes, para monitorar a frequência cardíaca, apesar de que eu não sugiro trabalhar com qualquer relógio. Tem que ser com uma marca muito boa, fidedigna, validada. O mais interessante realmente é com a cinta. São os frequencímetros. Aí sim, você consegue com muito mais exatidão a frequência cardíaca. E claro, você precisa saber qual é a frequência cardíaca alvo do seu aluno. Mas, deixa para o vídeo bônus que você vai curtir bastante. Por isso, a importância do monitoramento da frequência cardíaca. Tá certo? E aí, tá. Beleza. Esse aquecimento, né, Moa? A frequência cardíaca, se eu não tenho um frequencímetro, eu não tenho um frequencímetro, não tenho relógio inteligente, não tem problema, pode fazer com a PSE. Sem problema. Faz com essa PSE aqui, numa escala aí, por exemplo, de 7 a 9, na escala de OMNI. Mas você pode utilizar outras escalas, não tem problema. O que deve ser fato é que esse hitzinho de aquecimento seja na percepção subjetiva de esforço difícil para muito difícil. Independentemente se vai usar a escala de Borg original, independentemente se vai usar a OMNI, na verdade a OMNI tem que ser aqui, né, mais indicada é aqui. Ou se pode ser a escala de Foster, né, essa é R10. Então, pesquisa sobre isso porque essas escalas são muito importantes para monitorar. Então, o aquecimento aqui, ó, é 5 minutinhos. Acabou. Tem conversa. 5 minutinhos. Otimize seu treino. E aí, quando você for para o PHA, pressupondo, né, que já está tudo montado aqui, e levando em consideração, tá, vamos colocar aqui, ó, na pior das hipóteses, né, 3 minutos cada um, só os minicircuitos, 3 minutos, então eu tenho 12 aqui. 12 minutos. Tá certo? Os intervalos que vão existir entre o primeiro e o segundo, segundo e o terceiro, terceiro e quarto, eu posso fazer ele de forma passiva, ou posso também colocar um estímulo aeróbio. Isso que é legal. Vem comigo aqui, ó. Fez agachamento, supino reto, estife e crucifico inclinado. Direto, sem intervalo, ou mínimo de intervalo necessário para ir ao próximo exercício. Fechou com 8 repetições cada um. Beleza? Posso colocar um estímulo aeróbio. Então, o aluno sai daqui e vem pra cá, ó. E faz, por exemplo, lá na esteira, ou na bicicleta, um polichinelo, um pula-corda. Qualquer estímulo de predominância aeróbia, tanto faz, não tem problema nenhum. Pode ser pula-corda, pode ser qualquer um. Enfim. E faz, por exemplo, um minutinho. Um minutinho só. 30 segundos, 45 segundos, um minutinho. Fechou? Vem pra cá. Dá um descansozinho, pode ser também mais um minuto. Vem pra cá e segue. Então, vamos imaginar que tenha uma transição de uns 2 minutos. Certo? 2 minutinhos, independentemente se for passivo ou ativo. Então, beleza. 3 minutos, mais 2, 5. Mais 3, temos 8 minutos. Mais 2, 10. Mais 3, 13. Mais 2, 15. Mais 3, 18. Eu vou botar um pouquinho mais. 20. 20 minutos. Fechou? 20 minutinhos. O pH como um todo pra cumprir os 4 minicircuitos. E aí, vamos imaginar, por exemplo, que o seu aluno tenha 30, 35 minutos só pra treinar. Aqui foram 25 minutos. Você pode colocar, por exemplo, mais uns 5 a 10 minutos. Se assim você quiser, né? E se seu aluno também quiser, faz a parte do desaquecimento. E aí, você fecha a sessão de treinamento. Pode ser com exercícios abdominais, pode trabalhar alguns exercícios gerais para o aumento da flexibilidade, ou seja, os alongamentos. Isso se seu aluno tem 30 minutinhos pra treinar. Se seu aluno tem um pouquinho mais, por exemplo, 40 minutos, né? 40, 45 minutos, sabe o que dá de fazer? Fazer mais uma vez tudo isso. Show de bola, né? Só que daí a literatura sugere que pra isso o aluno tenha um pouquinho mais de nível de condicionamento pra cumprir tudo isso aqui. Tá certo? Mas dá de fazer? Dá, dá de fazer. Sem sombra de dúvida que dá de fazer. Inclusive, se você escolher um número menor de repetições, aqui, porque eu botei 8, 15, 8, 15. Mas se você fizer 8, 8, 8, 8, por exemplo, tudo 8. Esse PHA aqui, esses 4 minicircuitos, ele é completado aí em 2 minutos. Cada um deles, tranquilamente. Então, são 8 minutos pra cumprir os 4 minicircuitos, mais 2 minutinhos aqui de intervalo. São mais 6. Em 15 minutos o aluno completa. Os 4. Então, dá de fazer mais uma sequência em 15 minutos. Então, em 30, 35 minutos, o seu aluno faz duas vezes isso. Olha que interessante. Então, é um método show de bola. É um método de intensificação, porque trabalha com intensidades próximas à falha, mas não é com falha. Monitoramento pela percepção subjetiva de esforço já é bacana, mas o interessante é fazer pela frequência cardíaca, até porque o nome do método pede isso, beleza? Mas é muito massa, né? Você fazer esse tipo aqui de estratégia. Inclusive, você pode montar uma periodização com base no PH, que também é muito interessante. Vamos supor que seu aluno, ele treine duas vezes na semana. Duas. O que você pode fazer? Você primeiro vai identificar se o aluno tem alguma ênfase muscular, se ele quer potencializar algum grupamento muscular, e aí você vai direcionar pra isso. se não você pode, por exemplo, fazer as musculaturas de forma igualitária, se você assim desejar. Ou seja, você vai prescrever de acordo com o objetivo do aluno. Quem determina a prescrição é o aluno. Por quê? Porque o aluno tem um objetivo. Independentemente de qual for, você vai respeitá-lo e vai prescrever o treino de acordo com o objetivo. Imagina, então, que você tem um aluno que treina duas vezes por semana. E não tem nenhuma ênfase assim. Você pode colocar o PH em dois microciclos pra fazer quatro sessões, né? Cada microciclo é uma semana, são sete dias. Você pode colocar aí duas vezes na semana, então vai dar quatro sessões. É isso mesmo. Dois microciclos, quatro sessões. E o que pode acontecer? Você pode trabalhar, por exemplo, um PH só de membros inferiores, que é bem interessante. O segundo PH, você pode trabalhar só com membros superiores. Você pode fazer como tá aqui, tá certo? Como tá aqui, só porque no segundo dia da semana, né? No segundo treino da semana, ao invés de fazer as musculaturas de tronco, você pode fazer, na prescrição, as musculaturas appendiculares, né? Como bíceps, tríceps e até deltóide. Que é discutível, né? Se vai pra parte appendicular ou pra parte de tronco, porque ele tá ali no meio. Ele faz parte dos exercícios de qualquer tipo, né? De qualquer natureza, praticamente, de membros superiores. Bom, enfim, né? Biomecânica à parte, anatomia à parte, vão pro interessante mesmo em termos de fracionamento. Então, eu posso colocar aqui. Agachamento, supino reto, estíficos, fixo e inclinado, como tá aqui. Só que no segundo dia, quando eu repetir o PH e utilizar outras estratégias, eu posso fazer outros exercícios de membros inferiores. Posso fazer. se isso é possível, como, por exemplo, um agachamento no rack, ao invés de livre, né? Um agachamento guiado, ao invés daqui do livre. E eu troco o supino reto, por exemplo, pelo bíceps na barra, rosca direta na barra. E aqui, eu troco o crucifixo inclinado, por exemplo, para uma rosca invertida na polia, pra trabalhar mais o antebraço. E aí, depende de você. Eu não conheço o seu aluno. Eu não posso dizer o que você tem que fazer. Eu posso te ensinar ferramentas. Se o aluno, por exemplo, ele tem uma facilidade pro desenvolvimento appendicular, ou seja, de bíceps, tríceps, você pode trabalhar, né, de uma forma de estimulação indireta. A cada duas séries de supino, conta-se uma de tríceps, conta-se uma de deltóide. Isso é bastante controverso, particularmente falando pra indivíduos avançados, eu não conto assim. Se o indivíduo avançado, seja homem ou mulher, quer desenvolver deltóide, tem que ter uma deltóide. Não vou treinar supino pra desenvolver deltóide. Eu vou colocar um desenvolvimento com halteres, ok? Mas se é um aluno iniciante, intermediário, você pode usar essa estratégia. Se o aluno não tem nenhuma ênfase, nesses dois microciclos que eu comentei com você, quatro sessões de treino, é só repetir. Pronto, só repetir. Fazendo um ajuste ou outro. Inclusive, você pode fazer o ajuste nas repetições. Você pode fazer igual, ou seja, dois microciclos, fechou? Vamos supor, terça e quinta, né? O seu aluno tem terça e quinta. Terça e quinta é pra treinar. Então, terça da primeira semana, quinta da primeira semana, terça da segunda semana, quinta da segunda semana. Fechou? Você pode fazer os mesmos exercícios, nessa mesma estrutura aqui pro seu aluno, mas você muda as repetições. Mudando as repetições, você muda também a intensidade, ou seja, o peso a ser executado. Inclusive, de acordo com os elementos da periodização, por exemplo, periodização linear, que você aumenta a intensidade e reduz o volume ao longo do ciclo de treino. O que você pode fazer? Olha só, você vai gostar disso. O primeiro pH, vou pegar até outra cor de caneta aqui, você pode fazer da seguinte forma, na terça-feira da primeira semana, no primeiro treino, 15 repetições pra todos os exercícios. Então, 15, 15, 15, 15, aí você pode colocar aquele estímulo aeróbico, se você quiser, dar um descanso passivo, pouco tempo, vai lá, 15, 15, 15, 15, e assim sucessivamente até completar os quatro minicircuitos. Se o aluno tem tempo, faz mais uma passagem. Tranquilo? Aí, na quinta-feira da mesma semana, da primeira semana, 12 repetições. 12 repetições. Então, se eu reduzir o número de repetições, os exercícios são os mesmos, eu vou ter que aumentar o peso, né? Pra ficar ali numa PSE de 8 a 9, né? Pra difícil, pra muito difícil. Pra uma repetição em reserva, tá certo? Frequência cardíaca, 70, 80, 85% da frequência cardíaca de reserva. Beleza. Acabou a primeira semana, acabou o primeiro microciclo, vem a terça-feira da segunda semana, terceira sessão de treinamento. Eu vou lá e coloco 10 repetições para todos os exercícios. A mesma premissa, porque aqui tá embutido o princípio da interdependência, volume e intensidade. O que que isso significa? Que um não existe sem o outro, ou seja, estão interdependentes. Se a intensidade aumenta, o volume cai, e o contrário é verdadeiro. Então, tá caindo o que aqui? O volume. O que que vai acontecer? Aumenta a intensidade de novo. Então, eu vou lá e coloco mais um pouquinho de peso em cada exercício. Na quarta sessão, na quinta-feira da segunda semana, tomando como base esse exemplo que eu tô te dando, você vai lá e faz oito repetições. Prescreve para o seu aluno oito repetições. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma periodização linear. Eu aumentei a intensidade ao longo dos ciclos, reduzindo o volume no método PH. Então, dá sim de periodizar com duas a três vezes na semana. Também outra coisa interessante é que você pode manter o volume, manter o volume padrão. Exemplo. Ah, vou trabalhar sempre com dez repetições. Sem problema nenhum. Só porque na sessão 1 e 2, terça e quinta-feira da primeira semana, ele passa uma vez só pelos circuitos. Uma vez só. Na segunda semana, na sessão 3 e 4, ele passa duas vezes por cada circuito. Ou você pode fazer assim também, que é legal. Na sessão 1 e 2, uma vez. Na sessão 3, que é na terça-feira da segunda semana, duas vezes. E na sessão 4, que é na quinta-feira da segunda semana, tenta passar três vezes. E isso se o aluno tem disponibilidade. Então, tudo você precisa organizar antes de periodizar. Porque senão a sua periodização, ela vai se tornar falha. Então, veja quantas possibilidades que você tem a partir do método PH. Interessantíssimo esse método para você colocar na sua prática profissional. E tem uma outra coisa muito massa também de fazer, que eu fazia quando era professor de sala. Algumas academias que eu trabalhei tinha quadros, assim, parecidinhos com esse aqui, um pouquinho menor, que tinha os avisos, esses quadros assim. E eu colocava esses circuitos, e quando a pessoa completava, eu vinha e riscava com um xizão, assim, ó. Ó, completou. Primeiro completo. Aí eu ia lá, ó, segundo completo. Ó, terceiro completo. Ó, quarto completo. Era muito legal. Do ponto de vista motivacional, isso também é muito interessante. Porque você acaba mostrando para o aluno depois, olha tudo o que você fez. Olha tudo o que você fez. Isso é muito interessante também. Porque o aluno se sente motivado. Ele olha para o quadro depois e vê assim, cara, realmente, hoje eu mandei bem, né? Independentemente se é feminino ou masculino. Então, está aqui para você propostas do PH. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E use isso na sua periodização, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E fique agora com os vídeos práticos que nós desenvolvemos no nosso curso prático para você ver isso na realidade, como que funciona. Tanto na parte da musculação, quanto nos aspectos do treinamento funcional lá com o professor Gustavo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e até mais. Tchau.